Oi gente, tudo bom? Eu sou a Esmice Crom, uma das fundadoras do podcast Clube do Lame e também integrante do Papo Nerd com elas. E hoje eu estou aqui para indicar um mangá publicado pela editora New Pop que eu gosto muito. Já falei dessa obra nas minhas redes sociais e também no podcast, e é por isso que eu resolvi trazê-la aqui para vocês. E é... Dororô! Bom, é uma obra escrita ilustrada pelo Osamu Tezuka e traz como pano de fundo o Japão feudal. Tezuka tem uma sensibilidade e um tato peculiar para tratar conflitos, guerras e questões políticas sociais da época. E Akimaru e Dororô também fazem parte dessa construção e fazem com que a obra seja fenomenal. O desenvolvimento desses personagens é incrível. Bom, além de tudo isso, né, por que que Dororô me chama tanta atenção? ele traz alguns questionamentos e reflexões importantes para o ser humano. O que é ser um humano, né? Será que vale tudo para alcançarmos o que a gente quer? Será que ambição tem limite? Enfim, espero que vocês gostem da indicação.